Olha, galera, nesse início a gente vai alongar, o Marquinhos treinou aqui, a gente treinou e ele falou Pô, professor, tô com as pegadas aqui rígidas, um pouco dormindo, ó Então, primeira coisa, alonga E aí, se você tiver que fazer isso sozinho, você vai trabalhar o alongamento Vai alongando Então, primeiro, vamos pensar nesse braço aí, você vai trabalhando 20 segundos de alongamento A mão do Marquinhos, quanto mais solta ele deixa, mais rápido vai recuperar, tá? Então, aqui eu tô fazendo mais a parte do antebraço, ó Agora, vou pegar mais o bíceps também Aí, depois, você começa a pegar do bíceps Até a mão mesmo Quando a pessoa tem que fazer isso sozinha, como ela faz, ó Estica Aí, vai fazer outro braço, estica o outro braço Aí, quer fazer as duas? Ó, estica aqui E aí, quando a pessoa tá sozinha, é mais difícil Mas eu já tive que estar em situações de eu fazer Pelo menos isso aqui, ó Isso aqui Vai relaxando, esfregando, né? E massageando um pouco a musculatura Então, outro lado Mesma coisa Alonga Caso a pessoa pode alongar 3 de 20 segundos aqui Antebraço Começa pelo antebraço, ó A mão do Marquinhos, cada vez mais solta Ó, aí vem pro bíceps Tem vídeo meu fazendo isso aí com aluno de campeonato Direto Com o Patrick, na época, com o Nerdão Beleza Aí, Marquinhos, deita aqui, por favor, agora Pode deitar o braço, Gabriel Ó, isso aqui ficou bem legal Trabalhar com as duas mãos Você vai trazendo essa massagem Pra aqui, pra ponta, né? Então, você pode trabalhar com as duas no mesmo sentido Você pode trabalhar com uma pra um lado e uma pro outro, ó Você vai relaxando a musculatura da pessoa Ó a mão do Marquinhos, como é que fica solta Ela tem que tá soltinha Quanto mais ela balança ali Melhor Prascado, aí, bem relaxado Beleza Ó, antebraço As duas no mesmo sentido Mão no sentido, uma pra baixo e uma pra cima Tipo, uma fricção Agora, galera, lembrando que isso aqui É uma parada feita pra recuperar Meu irmão e o Meu mestre Bito, ó Fez muito isso na época, ó Com o pé Aqui, com o pé, você tem uma pressão maior E você move mais rápido Aí, Marquinhos Então, ó Com o pé, sempre também uma pressão maior Você vem Ó, quanto mais você Solte as mãos E aí, uma coisa que eu sempre faço em campeonato Cansou um pouco, ó Você bate, meia, bate, bate A mão vai soltando Vai deixando ela solta Tá dando pra outra? Porra, vambora Valeu, turma Tamo junto Olha o presente manda Muito obrigada E aí, porra, vambora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau